Olá pessoal, eu sou o Anderson, consultor especialista da Procorrer e vou falar para vocês sobre o novo tênis ASICs Cayano 23. Este modelo é indicado para corredores com pisada neutra ou pronada, para uso em treinos diários ou até mesmo provas, muito indicado para longas distâncias como maratona. Muitos clientes que correm com o modelo Cayano 22 comentaram o que mais ele pode evoluir. Agora eu respondo, ele evoluiu muito. A palavra-chave para o novo tênis ASICs Cayano 23 é adaptação. Baseando no conforto, este tênis está equipado com um novo sistema de ajuste de cabidal chamado Adaptive Stability. Essa tecnologia inovadora oferece segurança ao corredor, já que a estrutura do cabidal é composta de fitas flexíveis que se contraem quando os pés estão em maior contato com o solo, tornando-se mais rígidas e oferecendo maior sustentação e estabilidade, evitando possíveis lesões ou desconfortos. Apenas lembrando que em uma corrida de 10K, por exemplo, damos mais de 10 mil passos e pequenas ações multiplicadas por 10 mil representam em muitas pequenas ações que somadas fazem uma enorme diferença. A nova versão traz ainda uma nova construção na placa de estabilidade Dual Max, agora batizada de Dynamic Dual Max. A entressola Flight Fun, composta de fibras orgânicas, um material mais leve e macio que o Soul Light. Gel no calcanhar e planta do pé. E cabidal Fluid Fit, sem nenhuma costura. O tênis ASICs Geo Cayano 23 oferece o que há de melhor em conforto, maciez, proteção e estabilidade para corredores neutropronadores e estará disponível na ProCorrer a partir de setembro. Legenda por Sônia Ruberti